Hoje eu vou passar para você seis linguagens de programação que serão sucesso em 2021. E não, o Java não está incluso nessa lista para não ficar tão pesado. Olá pessoal, eu sou o Slack Jeff, sejam muito bem-vindos a esse canal. E bom, se tratando de linguagem de programação, todo ano a gente tem um top list, que são apresentados em blogs, sites em geral de tecnologia, onde eles passam uma lista de linguagem de programação que serão sucesso naquele ano, ou que estão crescendo, estão em alta. A nossa linguagem top 1 da lista, que vem crescendo a todo ano, e não é diferente nesse ano de 2021 que está vindo, é a linguagem Python. A linguagem Python é uma linguagem interpretada, de script, completa e de alto nível. Ela foi criada, ela surgiu na verdade, ali nos anos 90, no começo dos anos 90. Ela é muito utilizada nos cursos, por exemplo, da ciência da computação, onde o iniciante vai aprender a linguagem Python para aprender a programar. E por que, Jeff? Porque é uma linguagem fácil de ensinar e de ser aprendido. Então é muito fácil para os iniciantes aí. E normalmente essa linguagem é muito requisitada no mercado, tá? A linguagem Python. Então é interessante para você que quer aprender a programar, ou já programa em outra linguagem, aprender a linguagem Python. Ela é um pouco mais chatinha aí, de se aprender, no caso, para quem já programa em alguma linguagem, tá? Porque ela segue toda uma metodologia ali, né? Ela tem toda uma chateza a ser seguida. Então, por exemplo, a gente tem que identar, ela é obrigada a identar e tal, entre outras coisas, tá? É uma linguagem bem legal, bem interessante, bem divertida de ser aprendida e completa. Você pode fazer qualquer coisa com ela. E o mais bacana ainda é que ela é multiplataforma, Ou seja, funciona tanto nos NICs da vida, Unix, né? Quanto Windows e Mac e por aí vai, tá? Então ela é uma linguagem multiplataforma. O top 2 aqui da lista é o JavaScript. Ela é uma linguagem que eu não curto muito, já falando, mas é uma opinião minha. Mas ela é muito interessante para quem programa na parte da web. Com ela, a gente pode tornar os nossos sites mais dinâmicos, né? A gente pode deixar um site mais completo aí, para ter o usuário, por exemplo, ele ter uma experiência melhor. Então, o JavaScript é muito utilizado ainda, vai ser muito utilizado ainda. E quando você vai entrar numa vaga de emprego web, por exemplo, desenvolvedores web, o JavaScript é, sim, um requisito. Só que a síntese dela não é tão simples, tá? Então, quando você está aí aprendendo a programar, eu recomendo que você preste bastante atenção, porque, como eu falei, a síntese dela não é tão simples de ser entendida. Então, é um requisito para quem quer aprender web, né? HTML, CSS, também saber a parte do JavaScript, para quem quer seguir no lado profissional. Se tratando de front-end, a parte, o que o usuário vê. O top 3 da lista aqui, a gente tem na parte do que o usuário não vê. No caso, do lado do servidor, ou back-end. E a linguagem, a linguagem que eu mais gosto, eu acho muito bonita, mas ela não chega a ser um requisito, né? Quando você quer trabalhar com back-end. Tem outras linguagens de programação que são um pouco mais interessantes. Mas ela é bacana de se aprender, porque ela tem uma síntese bem fácil, que é a linguagem PHP. A linguagem PHP também é uma linguagem bem antiga, e ela foi inspirada, por exemplo, em Pair, em Shell, e outras linguagens ali para se tornar o PHP. Então, se você quer desenvolver para web também, mas na parte do lado do servidor, o PHP é bem interessante de se aprender. Como eu falei, ela é fácil, ela é simples, tem a síntese bem fácil de ser entendida. E ela tem uma documentação bem completa também. Assim como as outras que eu falei aí acima, né? O JavaScript e o Python também. Então, por exemplo, uma dica do que você pode fazer. Se você criou um formulário lá em HTML, né? Fez a estilização com CSS, para pegar os dados desse formulário, você vai precisar de uma programação no servidor, lá do servidor aí do site, por exemplo. E essa linguagem pode ser, sim, o PHP, tá? Ele vai puxar esses dados e você vai tratar e vai dizer o que fazer após ser tratados esses dados, né? Enviar para um banco de dados ou algo do tipo. Sim, saber PHP é um bom peso que você vai ter aí no seu currículo. Línguagem número 4 aqui da minha lista é a linguagem C. É uma linguagem muito antiga, né? Criado lá nos anos 70, tá? Então, é uma linguagem bem antiga aí. E ela é muito utilizada por sistemas embarcados, sistemas que não têm tanto espaço. Línguagem que pode ser usada até como baixo nível também, tá? Línguagem bem completa. Então, se você quer saber a parte da programação um pouco de baixo nível, né? Ela não é totalmente baixo nível, mas se você quer saber um pouco de baixo nível, você deve aprender o C. Ela também é uma linguagem de programação que bota aí o seu currículo em peso, tá? Porque, normalmente, quem programa em C é ali um programador que já sabe muito bem o que faz, já domina um pouco a linguagem em C. Os contratantes vão olhar com bons olhos aí pra você. Sabe que você sabe fazer algumas coisas bem interessantes. Só um exemplinho aqui, bem simples, pra quem é do mundo Linux. O Kern do Linux, a grande maioria do código é feito em C, entre diversos outros aplicativos. Nas ferramentas do GNU, por exemplo, a grande maioria também é feito em C, tá? Então, um C é bem interessante de se aprender. Posso pôr como uma linguagem um pouco mais difícil de se aprender. Então, se comparar um Python aí da vida com um C, o C vai ser mais difícil de se aprender. Mas depois que domina ali, pega o jeito, você só vai, só tem a evoluir aí na linguagem. Ela tem uma boa documentação por ser muito antiga, inspirou aí várias outras linguagens de programação, e ela é uma linguagem compilada, tá? A parte, como eu falei, as outras linguagens, PHP, ela é uma linguagem de script, JavaScript é de script, Python é de script, e o C aqui, o Czão já, ele já é uma linguagem compilada, tá? É uma linguagem bem rápida. Então, se você quer desenvolver um aplicativo que tenha velocidade, por ser uma linguagem compilada, e ser um pouco de baixo nível, o C é a linguagem ideal pra você. Pra você aí que trabalha em ambientes de Unix, né? Ou o Nix da Vida, né? Como os BSDs da Vida, ou os Linux, por exemplo. Essa é uma linguagem que você deve aprender, você deve ter no seu currículo, que é a linguagem Pear. O Pear foi criado por um único propósito, né? Que era extração, né? É manipulação de dados em grande quantidade, tá? Mas hoje ela é usada com uma linguagem de propósito meio que geral, assim, dá pra usar tanto na web, quanto na parte do sistema em si. Ela também é uma linguagem de script, tá? Ela não é tão rápida quanto uma linguagem compilada. Nunca vai ser nenhuma linguagem de script, vai ser tão rápida quanto uma linguagem compilada. Mas ela dá pra fazer bastante coisa bem bacana. Hoje a gente tem, por exemplo, no Linux, né? Nas distribuições Linux, muitos programas, muitos softwares que são feitos aí para esses ambientes são feitos com Pear. Por exemplo, um exemplo bem simples. Na época, né? O Debian, o DPKG do Debian lá, que é o gerenciador de pacotes de baixo nível, foi escrito em Pear. E sim, quando se trata de ambientes Nix, né? Ou se você quer ser um administrador de sistemas Nix, o Pear é, sim, um requisito. Então, aprenda Pear aí, que é uma linguagem bem legal e bem bacana. Só pra você ter uma ideia, a síntese do Pear, o PHP, ele se inspirou um pouco aí no Pear e no Shell, né? Então, são meio que parecidos aí, o PHP, o Pear e o Shell. E se falando de Shell, é o próximo da nossa lista aí. Então, o número 6, aqui nessa lista, é o Shell, tá? E o Shell, a gente tem vários dialetos, né? A gente tem o dialeto Bash, ZSH, a gente tem um Shellzinho mais padronizado, que é o Born Shell, SH, Fish Shell, entre outros, outros Shells que existem por aí, tá? Alguns vão ser mais portáveis e outros nem tanto. Então, o Shell mais utilizado é o Shell Bash, tanto que parece nas listas aí afora de sites e blogs, normalmente é o Bash, tá? Então, a gente vai falar do Bash aqui. Então, o Shell Bash é muito utilizado na parte de servidores e se você quer dominar aí a parte dos Nix da vida, você precisa programar em Shell Script, independente aí do dialeto, mas você precisa saber. É um requisito. Porque, normalmente, todo administrador de sistemas Nix vão trabalhar com o Shell. Quando você abrir um terminal, vai ter o Shell lá rodando, né? Então, como uma consequência aí, o Shell, além de ser um interpretadorzinho básico aí, básico, né? De comandos, ele também tem uma linguagem de programação bem completa. Ela não é para uso geral, né? Mas nós podemos trabalhar na parte, por exemplo, da web, como o CGI, e podemos criar aplicativos aí para os ambientes Nix, tá? Para os Linux da vida, ou os BSDs. Até para o Mac também. A gente tem umas interfaces bem legais, como, por exemplo, Yad, Zenit. O Yad é mais completo que o Zenit. A gente tem o Dialog também, que é a parte do terminal. A gente tem o Wiptail, que também roda na parte do terminal. Então, dá para fazer muita coisa com o Shell Script. Inclusive, até jogos, tá? Não é muito interessante, mas a gente consegue fazer também. Então, aprenda Shell, né? Então, o PHP, ele se inspirou, na nossa lista, ele se inspirou no Pear e no Shell, tá? E o Python também se inspirou no Pear e no Shell. E o Pear se inspirou no Shell. E, enfim, um se inspirou no outro aí, tá? O Born Shell, que é um dos Shells mais antigos aí, ele foi criado lá nos anos 70, tá? Antes da linguagem C, inclusive. Então, essa é a minha top lista para 2021, tá? Espero que você aprenda uma dessas linguagens. Eu, para 2021, vou aprender Python. Vou voltar a estudar Python. Espero que a gente fica aí, domine a linguagem, né? E aí, a gente vai passar algum conteúdo aqui para você. Não esqueça dos meus cursos lá no meu site slackjef.com.br. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Pacotão de todos os meus cursos. Mais de 100 horas de aulas está com 75% off. Dê uma olhada lá no meu site slackjef.com.br. que essa promoção vai até dia 1º de janeiro de 2021. Fechou? Depois volta o preço normal. Aí já era. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo.